Sorria, meu bem, sorria Na infelicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria Você hoje chora por alguém que me muda de amor Sorria, meu bem, sorria Eu sempre lhe dizia que ele mudou e melhor Chorar pra quê? Chorar pra quê? Chorar Você deve sorrir que outro dia será o melhor Querida, o seu erro você vai apagar Entenda que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Eu sempre sorria, sempre sorria Sim, como estou Sempre sorria, sempre sorria Sim, meu amor Agora Você é luz E é o quê? Sim, no ar No lugar Manhã de sol Você é sempre Nunca deu não Quando tão louca me deixa Na boca me ama no chão Aê Você é luz Você é luz Você é luz É raiz Peraí no ar No ar No ar No ar Manhã de sol Eu já já peguei no ar Eu já peguei no ar Eu já peguei no ar Você é assim Eu já peguei no ar E nunca deu não Quando tão louca me deixa Na boca me ama no chão Me suja de pra mim Me põe na boca o meu Você é meu amor Me chama de céu Oh, 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 oh E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Agora você é luz E é o quê? Você é luz, você é luz, você é luz E no ar, manhã de sol E no ar, manhã de sol Você é luz E no ar, manhã de sol Você é luz Só que eu tô louca, me beija na boca, me ama no chão Só que eu tô louca, me beija na boca, me ama no chão Só que eu tô louca, me beija na boca, me ama no chão Só que eu tô louca, me ama no chão